Peguei um peixinho aqui Gilberto Olha o professor Professor aqui Gilberto Pescando no meu No tanquinho nosso aqui Pescando de minhoquinha Minhoca Barche Pescandinho de minhoquinha Olha o piauzinho que eu peguei aqui Olha a massa Olha Marcos, esse aqui é o pequenininho Que você falou, o mais pequeno Tem o maior Tem o maior Tem o maior? Tem Pai, vem ajudar eu aqui Não, esse aí não dá Coitado É grande ele Não pode ajudar ele não Não vai não Não, não, não Não, não Olha, aí Vai Ô bicho bonito Tá gravando Coisa linda Aqui ó, parceiro Aqui é pra acabar com o piquinho do Goiás Essa grossura do bichinho Tira uma foto Marco Tá filmando, meu parceiro Eu falei que eu ia pegá-lo Falei papai Vou pegar esse piau Pro cara ver Olha o piauzão aí Isso é duro de achar Esse bichão Vamos soltar o bichão Tira uma foto pra nós Pare de filmar Não consigo Pare Tá bom Bonito O mais importante Esse Tô vendo tudo aqui ó Tá ótimo Você não pega Vai atrapalhar a pescaria Pai Pega a mão Esse depois pega O sapinho Eu pego o no Bonito, parceiro Soltar Vai lá Quando esse Quando vem soltar Pescador Ó Êêêêêêêêêê Bonito Bonito Uhul É burro, burro nada, pai inteligente, mas Tiago, se viu menino? Deixa, depois não é tira ele aí. Para, mas graças a Deus que aqui em casa né, que nossa casa é falha, né? Aqui é nosso tanquinho aqui, esse aí é para vocês, mais um. Valeu. Vamos pegar mais um. Vai lá. Não é época certa de pescar, hein?